635 euros equivale a 4.127 reais no brasil o que você faria com isso quer saber roda a vinheta editor fala galera tudo bem com vocês olha você que tem alguma dúvida deixe seu comentário aqui embaixo que a gente vai estar respondendo da melhor forma possível se você tem alguma dúvida de como fazer para chegar até aqui que você precisa de fazer a gente vai estar dando dicas também aqui nos próximos vídeos de que você precisa fazer para poder vir para portugal então não deixe de se inscrever deixa seu like e compartilhe com a galera pois bem galera então viver em portugal é assim pessoa que trabalha e recebe um salário mínimo de 635 euros equivale a 4.127 e 50 hoje calculando que um euro vale na moeda de troca 6 reais e 50 a média que está a variar mas a média que pelo menos que eu vi hoje era isso 6 e 50 que dá no total de 4.127 ou seja você fala para mim por chamar isso então eu vou pra aí eu vou por portugal tal que eu quero ganhar dinheiro por você ganhar 4.000 estava bem devido estava muito bem de vida e tal existe aquilo então eu vou botar porque eu ganhei 4.000 não é bem assim galera então porque o que acontece nós que trabalhamos aqui receber que pessoas recebem um salário mínimo ela tem despesa para pagar tem água tem luz tem o aluguel da casa onde você mora ou um quarto que fica mais barato para você arrendar é tudo assim muitas despesas que você vai pagando uma coisa aqui outra coisa ali você quer comer um lanche você quer fazer alguma coisa então você consegue viver aqui tem uma vida mais ou menos pra bom ganhando um salário mínimo pra você que vem sozinho pra você que é solteiro quer ou quer ficar aqui sozinho é você ganha um salário que você dá para pagar seu aluguel você consegue comer bem você consegue é ter algumas mordomias aqui mas é pra você ficar rico não é uma melhor opção portugal portugal é o país hoje na europa que paga o pior salário mínimo da europa então o que acontece 635 e 4 mil aí você falou pra mim puxa no brasil que nem 4 mil é médico é advogado não sei que pessoas que fizeram faculdade pessoas que fizeram a pessoa fizeram aquilo então é você já analisar a pessoa se eu for pra lá ganhar 4 mil reais então mas o que acontece se você está no brasil e ganha quatro mil reais é uma coisa agora se você está em portugal você tem que tratar com a moeda do país no caso aqui é eu então você vai gastar em euro também então com essas despesas todas não sobra aí quase nada vou fazer um cálculo pra vocês mais ou menos depois de quanto que uma pessoa gasta é aqui em portugal quantos que quase que ele paga de despesa de quarto de renda que é bem caro o mais caro que em portugal é o aluguel aluguel de casa o aluguel de um quarto para você ficar então assim é muito superficial esse valor de 4 mil mas você pode por exemplo para quem é solteiro não tem filhos e quer vir cá trabalhar é pode conseguir dois trabalhos que aí já é uma boa maneira de você ganhar dinheiro só que também você não vai ter é tempo também para curtir certas coisas se você consegue dois trabalhos trabalhos de dia e de noite é talvez você vai ter uma folga na semana então assim você vai abdicar muito do seu tempo para poder trabalhar mas sim você vai com aí você vai conseguir juntar uma certa grana é mandando dinheiro para o brasil ou investir em alguma coisa aqui então assim viver em portugal não é fácil não é fácil tira da cabeça que você vem para cá vai ganhar muito bem não vai trabalhar muito e vai ganhar muito dinheiro não é assim que funciona portugal você vai ter que vir para ralar mas ralar muito a lá pesado porque a gente sai daí é pessoas que mexe computador com informática e tal com isso aqui o outro chegam aqui não conseguem trabalho e tem que trabalhar nas obras tem que trabalhar é restaurante tem que trabalhar em vários lugares porque não tem mercado porque uma pessoa estrangeira não tem tanta moral entre aspas para trabalhar porque eles dão preferência pessoas em documentação portuguesa mas passar essa documentação portuguesa não é necessário você ter um trabalho tem um contraste de trabalho e com o tempo você receber a sua residência então galera é o vídeo tá ficando um pouco grande eu vou estar fazendo um outro vídeo com mais detalhes para você que quer tentar aqui a vida em portugal com dicas é do que que você precisa de fazer quais documentos que você precisa de trazer para você não passar é vergonha na imigração para você passar tranquilo vou dar várias dicas aí para você fica ligado no canal que é você vai ficar por dentro de tudo não deixa de esquecer de não se esqueça de deixar seu like curtir compartilhar aí com a galera também que a gente ajuda demais nossos trabalhos a crescer aí e fica com deus grande abraço tamo junto até a próxima